Música Olá, bom dia. Começa mais um programa Café com o Presidente. Nosso assunto de hoje é referente a salários e a economia na Câmara Municipal de Campinas. Olá, presidente, tudo bem? Olá, bom dia. Pâmela, bom dia a todos que nos assistem. Tudo bem? É um prazer recebê-los. Muito obrigada, Rafa. Nas últimas reuniões extraordinárias foi aprovado o aumento zero para os salários dos vereadores da Câmara Municipal de Campinas. Na verdade, Rafa, como que vai funcionar na prática isso? Pâmela, nós somos obrigados por lei votar, cada final de mandato nós somos obrigados por lei votar o subsídio dos próximos vereadores que virão, ou seja, do próximo mandato. Nós temos eleição esse ano, tanto para vereador quanto para prefeito. E nós precisamos fixar o salário dos vereadores para o próximo mandato, aqueles que assumirão a partir de 1º de janeiro de 2017. Então, nós fizemos uma análise, conversamos aqui com todos os vereadores e todos os vereadores tiveram uma opinião única, no sentido de que o momento que nós estamos vivendo, momento de crise política, crise econômica, inclusive aqui na cidade nós estamos sofrendo bastante com isso, Então, nós conversando com todos os vereadores, chegamos à conclusão que a melhor forma de fixar o subsídio para o próximo mandato seria um reajuste zero, ou seja, manter do jeito que está hoje para que os próximos vereadores recebam exatamente a mesma coisa no próximo mandato. E o salário dos vereadores atuais, como que fica? Tem algum aumento? É, nós tivemos, nós temos o reajuste anual, a reposição inflacionária, assim como nós colocamos para todos os servidores, os vereadores também, e isso por lei, isso está na lei, todo ano ele tem a reposição. É obrigatório, então, que tenha esse pequeno aumento que realmente teve, né? Exatamente, é obrigatório, nós tivemos aí um índice inflacionário de 9,33, inclusive nós seguimos o Diese, e aí nós fizemos a reposição para os funcionários da Câmara, que nós fizemos a negociação com o sindicato aqui do Legislativo, né? Que nós temos dois sindicatos na cidade, dos servidores do Executivo, ou seja, da Prefeitura, e nós temos o sindicato próprio aqui, o sindicato do Poder Legislativo, e aí nós fizemos a negociação com eles e chegamos a esse índice. Com certeza, Rafa, e os vereadores entenderam, numa boa, entenderam que estamos vivendo uma crise econômica e que dá para ver que a Câmara está seguindo essa realidade que todo mundo está vivendo, né? Todo mundo está passando. Exatamente, Pamela, todos os vereadores concordaram, inclusive nós fizemos, até a reposição inflacionária, nós fizemos da mesma forma como foi feito na Prefeitura para os vereadores aqui, ou seja, em duas vezes, 5% agora e 4,33% a partir de setembro. Então, foi uma forma exatamente de economizar e contribuir com o município. Bom, e como você mesmo disse, a Câmara aprovou o salário dos servidores aqui da Câmara Municipal e os servidores da Prefeitura. No caso da Prefeitura, foi através de um acordo com a Justiça, né? Principalmente por causa da polêmica que tem envolvido todos os salários dos servidores da Prefeitura. Nós tivemos servidores da Prefeitura em greve, né? O sindicato chamou uma greve e isso acabou prejudicando toda a população. O sindicato lá fazia uma... eles colocavam em pauta aí 23% de reposição, que eles entendiam que ao longo dos anos eles perderam, mas o momento é muito complicado, né, Pamela? Nós tivemos aí uma queda na arrecadação de mais de 30%. Então, é um momento que nós vivemos que, inclusive, os servidores, aliás, grande parte dos servidores públicos, inclusive, não só da Câmara, mas da própria Prefeitura, entendem de que o que precisava ser feito é a reposição normal e não o absurdo que estavam pedindo de 23%. É, e tanto é que dá para ver que a Câmara tem feito várias medidas, realizado várias medidas para atender a realidade do país. E uma delas foi que a Câmara aceitou um repasse menor da Prefeitura, Rafa, é isso mesmo? Isso. Nós tínhamos no... no orçamento plurianual, nós tínhamos uma previsão de 145 milhões para esse ano de 2016. No final do ano passado, que é da mesma forma que nós votamos o orçamento para o próximo ano, nós fizemos um acordo com o próprio prefeito, nós reduzimos isso de 145 para 120 milhões, ou seja, deixando esse dinheiro, essa diferença para a Prefeitura, para que a Prefeitura invista nas áreas mais necessitadas, como saúde, educação, segurança pública. e mesmo assim, além dos 120 milhões, nós estamos fazendo uma economia aqui na Câmara exatamente para devolver dinheiro ainda mais para a Prefeitura para que esse dinheiro seja investido. Por exemplo, agora, no início do segundo semestre, nós vamos devolver em torno de 600 mil reais, que é todo o dinheiro que vem para a Câmara. Nós estamos aplicando esse dinheiro, fazendo esse dinheiro render para o município e aí nós devolvemos a cada semestre e nós devolvemos à Prefeitura para que esse dinheiro reverta a própria população. É, o ideal seria que a Prefeitura utilizasse, né, de forma coerente esse dinheiro, né, Rafa? Porque a cidade tem passado por uma crise na saúde e na educação. Exatamente, mas nós acompanhamos, viu, Pamela, é uma situação complicada. Muitas vezes a população acaba não enxergando, por exemplo, nós tivemos aí a situação das empresas, né, dos fornecedores que estão sem receber. A Gocil, por exemplo, que é uma empresa que está aqui na Prefeitura já há mais de 10 anos, mandou os funcionários todos embora porque não está recebendo da Prefeitura. Isso acabou atingindo a população. Agora a população está vendo a dificuldade que nós estamos tendo no município porque sem segurança a escola acaba não funcionando. Primeiro que estão sem aulas, né? Exatamente. Então já começa... Exatamente. Tinha a greve e agora nós temos a situação da Gocil. E aí tem as empresas também de limpeza, que também nós tivemos problema e é o momento que a Prefeitura está passando, né. O município tem passado por situações muito difíceis porque acaba não conseguindo pagar os fornecedores. Além de fazer... Lembrando que o governo federal diminuiu o repasse para os municípios também, né. Totalmente. Nós tivemos a diminuição do repasse do governo federal, nós tivemos a diminuição do ICMS, né, do repasse do ICMS do governo de estado. Só o ICMS caiu 30%. Nós tivemos uma queda no IPTU de em torno de 12%, 15% de ISS, 20% do fundo de participação dos municípios. Ou seja, isso acaba atrapalhando muito o crescimento do município. E você destacou que a Câmara tem feito medidas, aplicado medidas para a economia da casa e posteriormente, claro, para a Prefeitura, né, diminuindo, aumentando o repasse para a Prefeitura na devolução do dinheiro. E uma das reformas é a elétrica, né, Rafa? Isso vai beneficiar muito, vai economizar para a casa, né? Vai bastante, Pânela. Nós estamos... Assim que nós assumimos, nós vimos a situação da parte elétrica aqui da Câmara, que não vou dizer condenada porque nós ainda estamos utilizando. E isso, infelizmente, acabou demorando bastante todo o projeto que isso queria ter feito já o ano passado. mas agora, enfim, já está sendo licitado. Mas nós temos muita perda de energia aqui, nós temos o problema de lâmpadas, nós temos problema de fiação, que isso acaba contribuindo com uma energia mais cara. Então, nós estamos fazendo uma reforma na parte elétrica toda. Troca de gerador também, né? A troca de gerador, que vai alimentar toda a Câmara. Então, isso acaba diminuindo a conta de energia elétrica e a nossa previsão é em torno de 40% a 50%. Afinal, é um prédio já antigo, né, Rafa, que precisa de manutenção. Bastante, bastante antigo. Bastante antigo. Nós temos aqui onde fica o plenário. E a presidência é um prédio um pouco mais novo, né, de 2005, 2006. Agora, o prédio onde ficam os gabinetes dos geradores é de 1955. Ou seja, então é um prédio bastante antigo e que precisa dessa reforma toda. É, quanto mais demora, mais o legislativo vai gastar o dinheiro da população. Então, é necessário essa manutenção, essa reforma. É verdade. E esse dinheiro que está sendo investido no projeto vai ser economizado em poucos meses aí com a economia que nós vamos gerar na energia elétrica. Lembrando que você pode acompanhar toda a programação da TV Câmara e também, claro, o Café com o Presidente, para a gente ver o quanto de economia que foi gerada após essas ações do presidente Rafa Zimbaldi. E outra ação muito importante, Rafa, foi o convênio estabelecido com a IMA, que é responsável pela tecnologia de informação aqui no Poder Público. Como foi esse convênio? Como que ele foi estabelecido? Então, a IMA também, nós estamos conversando já desde o início do mandato, também acabou atrasando um pouco esse processo, mas nós assinamos agora recentemente esse convênio, que eles vão fornecer toda a parte de internet, de tecnologia da informação aqui. Por exemplo, Pamela, nós temos um gasto com telefonia aqui e com parte de internet de 30 mil reais por mês, para fornecimento, não só aqui na presidência, mais plenário, todos os gabinetes de vereador, toda a parte administrativa. Então, nós vamos, nós temos 50, um link de 50 megas, nós vamos triplicar essa banda de internet, vai para 150 megas e diminuir em 50%, em mais de 50% o valor com a IMA. Então, isso é uma economia bastante grande para a Câmara também, que isso vai reverter para o município. E para explicar para os telespectadores, que não entendem como que funciona essa ponte entre empresas, autarquias e a Câmara Municipal, como que vai funcionar na prática? Como que funciona esse convênio, Rafa? A IMA é uma empresa do município, então nós, inclusive, até pelo benefício, por ser do município e pelo benefício que vai gerar a Câmara, nós não precisamos ter a licitação por ser uma empresa pública. Então, nós fizemos esse convênio, a IMA é uma empresa bastante competente, onde tem técnicos preparados e esse convênio, eles já fazem serviço à própria Prefeitura, CETEC e Sanasa e a Câmara, infelizmente, eles não faziam. Então, é um marco, não só na história da Câmara, mas da própria IMA, que por vários anos eles vinham tentando prestar o serviço e, infelizmente, isso não acontecia. A Câmara sempre optava em fazer contratação de empresas e isso acabava ficando muito mais caro, não só para a Câmara, mas para o município. Com certeza. Bom, e a TV Câmara acompanhou o dia da assinatura desse convênio entre a Câmara Municipal e a IMA e você confere agora uma reportagem de Gabriela Prado. Economia e agilidade no atendimento à população. A reforma no prédio do Legislativo, que deve começar em agosto, vai modernizar as infraestruturas elétricas e de internet, além de trazer melhorias físicas ao prédio. O projeto da reformulação foi apresentado pelo presidente da Câmara, vereador Rafa Zimbaldi, nesta segunda-feira, em uma reunião no plenarinho do Legislativo. Esse investimento vai ser bastante importante para atender muito melhor, com muito mais comodidade, a própria população. A partir do momento que nós investimos nos gabinetes e no próprio plenário, na infraestrutura da Câmara, a população acaba sendo beneficiada, porque quem frequenta aqui a Câmara é a população. Então, nós estamos fazendo toda essa modernização na parte de internet, de infraestrutura e de energia aqui na Câmara, para atender toda a demanda que a população traz para os gabinetes, para os 33 vereadores. Com relação à internet, um convênio com a Informática Municípios Associados vai ligar a Câmara com dois cabos de fibra ótica para diminuir os riscos de queda. Os gastos também vão diminuir. Dos R$ 33 mil de gastos com a conexão, o custo vai cair para R$ 13 mil mensais e ainda vai triplicar a velocidade. Vocês vão ter uma internet de alta velocidade, com redundância, com duplo fornecimento e que vai funcionar 24 horas por dia. O trabalho da IMA deve durar 30 dias. Depois, o Departamento de Informática da Câmara deve modernizar os equipamentos e a previsão é que a nova rede passe a operar a partir de setembro nas principais áreas do prédio como plenário. A Câmara recebe muita gente de fora diariamente, inclusive nas sessões. E hoje, atualmente, a nossa parte, por exemplo, da rede Wi-Fi que atende o plenário, ela não atende, atende muito mal. Essa era uma necessidade que precisava para receber a população, eles poderem ter uma conectividade aqui dentro. O prédio da Câmara, inaugurado em dezembro de 2005, e o plenário, inaugurado em 2006, também vão ser reformados. Entre as melhorias está o telhado, que hoje apresenta goteiras, o piso, que vai ser mais acessível, e a estrutura elétrica, que deve ganhar um reforço. Mas essa mudança não deve afetar a rotina de trabalho do Legislativo. Nós pensamos num planejamento, numa logística, para não atrapalhar os trabalhos. E para isso, nós vamos criar cinco escritórios modelos, e nós vamos reformar de cinco em cinco gabinetes. Então, cinco gabinetes vão para o escritório modelo, vão ter suas atividades lá durante esse tempo. Então, terminado, esses cinco gabinetes, eles voltam e depois vão mais cinco. E você conferiu a matéria exibida pela TV Câmara Municipal de Campinas, e um dos pontos a serem levantados, Rafa, é a questão da transparência. Ou seja, sem internet, como que a pessoa vai acessar a transparência da Câmara Municipal através do site, né? Exatamente. É uma outra ferramenta que nós investimos bastante, assim que assumimos, foi essa parte, essa remodelação da parte de transparência, colocando à disposição de toda a população todos os contratos, todos os convênios que nós temos aqui, e as licitações que acontecem aqui na Câmara. Nós conseguimos fazer um corte bastante importante, de em torno de 25% a 30% em todos os contratos. A licitação nós conseguimos, teve licitação que nós conseguimos reduzir em até 40% o valor da contratação. Então, isso é importante, e a população, de certa forma, acaba ficando sabendo, através do site da transparência. E essa parte de investimento em tecnologia da informação é bastante importante porque é uma forma de a própria população fazer a fiscalização dos seus vereadores, da Câmara Municipal, dos contratos e licitações. É por isso que toda essa reforma, toda essa economia estabelecida pela presidência da Casa não vai só beneficiar os funcionários daqui, os vereadores, bem como a população que utiliza aqui desse espaço, né? Isso. Então, a nossa ideia foi exatamente essa, dar uma maior comodidade para os funcionários aqui da Câmara, para a população que vem até a Câmara, investindo em modernidade, mas com economia, né? Economizando para que esse dinheiro seja revertido à própria população. E acesso a todas as informações da Casa. Todas, todas. Porque vale lembrar que o Wi-Fi aqui da Câmara Municipal de Campinas, do plenário, é aberto, né? Então, a pessoa pode vir, e agora, com uma internet melhor, ela vai ter acesso a todas as informações da Casa. Não só no plenário, né? Agora, com esse investimento que nós estamos fazendo junto com a IMA, vai funcionar, nós teremos duas redes, uma rede interna para todos os funcionários e uma rede para a população que frequenta a Câmara. Ou seja, então, qualquer lugar da Câmara que você estiver, nós vamos ter a possibilidade de pegar essa internet de forma gratuita. É, porque antigamente só no plenário, né? Só no plenário, muito ruim, muito ruim, bastante ruim. E porque, assim, esse link de 50 megas, ele é dividido em toda a Câmara Municipal. Isso acaba, e ainda nós temos em cada gabinete, aí nós temos as soluções caseiras, né? Que foi como o presidente da IMA disse, cada gabinete, cada vereador que tem o smartphone, tem o tablet, então ele precisa de uma rede Wi-Fi. Aí ele vai lá e conecta um aparelhinho para distribuição no gabinete, isso vem cascateando a internet, isso reduz ainda mais a velocidade da internet, aí nós temos uma perda muito maior e a população, os funcionários aqui acabam sendo prejudicados. Tá certo, Rafa, eu queria agradecer, então, todas as informações, estaremos acompanhando os resultados dessas ações. Obrigado, Pamela, obrigado a todos que têm acompanhado o nosso programa aqui, o Café com o Presidente, é um prazer tê-los aqui conosco. Obrigada. Obrigado. E vale lembrar que todos, como o presidente mesmo disse, todos os contratos, todos os pregões, licitações, bem como os salários dos funcionários e também o trabalho de todos os vereadores aqui da casa estão disponíveis no site da Câmara Municipal de Campinas, que é o www.campinas.sp.leg.br. Acompanhem por ele e também, claro, pela programação da TV Câmara Municipal de Campinas. E nós ficamos por aqui e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto